E aí, galera? Beleza? Aqui é o Itabem. Hoje, pessoal, eu amo que estamos nesse mundo de Captive porque hoje a gente vai fazer um pouco de loucura, certo, amiga Moon? Pois é, BBR. A gente, galera, tá com um plano legal. Tamo? Tamo. Vou colocar o Wither. E aí você? De hoje não passa. E tu, pô, e tu? A dupla perfeita, pô. Não tem como dar errado. A gente vai colocar um Wither. Vai dar 100% bom. Eu tô com uma armadura mais ou menos, que eu vou... vou tá fazendo diamante aqui. Você precisa de diamante? Você precisa de algum item? Você tá bem de armadura? Você tá com a camisa aí? Tá bem mesmo? Tô bem. Tem ferro. Tem bastante ferro. Tem ninguém melhor do que eu aqui. Então tudo bem, tudo bem. Vamos fazer então o peitoral. Vou fazer diamante. É, faz diamante aí. Tinha diamante. Cadê? Você roubou tudo, velho. Não, não, não. Tem aqui, tem aqui. Toma. Toma, 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 toma. Tem 10. Eu escutei você me dando mensagem da metade, velho. Hã? Eu escutei o seu mouse dando dois cliques da metade. Não, 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 não. Eu já fiz o que eu queria. Eu escutei, velho. Eu já fiz o que eu queria. Eu só fiz o peitoral. Tô. Só fiz o peitoral aí, ó. Ô, deixa dois aí pra fazer uma espada. Eu já tenho. Beleza, beleza. Fazer uma espada, daí faz o sombrancinho pra tu. Fazer uma calça pra tu. É. Dá pra fazer uma calça, que eu vou fazer aqui uma espada de diamante. Vai valer a pena? Não sei se vai valer toda a pena, mas a gente vai tentar. Com a espada de diamante fazer alguma coisa com o Twitter. Eu vou encantar o peitoral. E a espada. Com o lápis lazulo que eu tenho que pegar no baú também. E rezar pra ver um encantamento bom. Porque eu acho que vai... O meu veio de primeira? O meu veio P4? Eu tenho muita azar, velho. Eu acho que o meu vai ter que ficar testando. Isso é P4? Agora eu tô em dúvida. Nossa, o meu veio de Fire Protection. Nossa, o meu tem coisa ruim. O meu tem coisa ruim, repito. O meu veio P4. Encanta alguma coisa aqui. Qualquer coisa aleatória. Só pra trocar o crafting. Eu acho que tem que cantar alguma coisa pra mudar o encantamento, tá ligado? Ah. Ah, na verdade precisa não. Eu acho que eu vou pegar a Protection 2. Vou pegar esse Protection 2 aqui. O meu veio P4, velho. O teu veio em Protection 2. É, é porque a gente tá mostrando aqui, ó. Fire Protection, mas pode vir com... Ó, eficiência S4 também. Brinca. Nossa senhora. Meu foi Fire Protection. Eu vou botar então... Quer me dar aí que eu tento? Tá, mas tem que pegar rebolo. Me dá aí. Eu tô sem SP, eu tô com 26. Pera aí. Pegou. Eu tento? Peguei, peguei, peguei. Eu peguei Japanese na espada. Ficou muito ruim. Pegar o Minus Protection 2 pra mim tá bom. Brinca. Cadê? Mas que cagada, velho. Tu não tem essa sorte. Cagada, meu bem. Tu não tem, tu não tem. Meu irmão. É, eu vou pegar uma bota do Zero pra aumentar de ferro. Tu não faz. E tentar fazer uma bota de ferro e um capacete de ferro pra sobreviver ao Wither. Pelo menos é uma armadura nova, já que aí não tem main, não tem nada. Deve ter, tipo, uns villain na base, só que eu matei outro no village. É loucura, velho. É loucura. Isso aqui tá uma loucura. É uma loucura mesmo. Vai encantar aqui. Uxi, proteção 1. Vai o que tem. Vai ter uma bota. Proteção 2. Pronto. Peguei aqui uns itens melhorzinhos. Beleza. Recomendo escudo, viu? Tá bom. Tá bom, mas não vou usar. Tá bom. Ok, ok, vou usar sim, vou usar sim, vou usar sim, vou usar sim. Tô usando já. Beleza. O Wither, a gente vai usar o quê? É pó e pedra, velho. Ok, só falta uma coisa. Hum. Soul Sand. Tem Soul Sand aí? Não. Eu tinha pego, lembra que eu esvoquei ele uma vez? Ah, eu não lembro. Mas eu tô botando na mochila. Eu devo ter confiscado, tá ligado? Não, na minha mochila tem... Tem a camisa do Wither. Deixa eu ver ali embaixo. Só vem um break in 1, que ocuro. Tem 3 Soul Sand aqui. Cara, é só ir no Nether, velho. Eu só vou no Nether. Eu vou quebrar o primeiro bloco no chão, que vai ser um Soul Sand. Segundo. Não vai não, vai ser um Nether Wreck. Eu sei, não sei, mas eu vou procurar. Tá bom, tá bom. Cadê? Vamos morrer. Cadê Soul Sand nesse Nether, velho? Tem mais pó do que Soul Sand. Você consegue. Vai, fofura. Eu vou morrer, velho. Tá, é. Só tem que procurar uma Soul Sand aqui e... Mas ele tem passado do lado na 2,30. Não vi nenhuma. Eu tenho 3, exatamente 3. Se eu achar mais uma, dá bom. Deve ser alguma no baú, mano. Oi? Deve ser alguma no baú que eu não vi. Sei lá, vai que eu passei reto. Não vi direito. Tô olhando aqui. Mano. Rapaz, tu não tá achando uma Soul Sand. Quer que eu vá aí? Mara, eu estou tendo confusões. Eu vi com bota de ferro. Eu não vi com bota de ouro. Os caras tão dando brinco comigo aqui. Tu morreu com o Pig. Quer brigar com o Wither? São vários, são vários, são vários. O Wither é só um. O Wither é só um. Se eu só um, eu ganhava. Tu não deixou na tua mochila, não? Não. Eu li de novo, eu li de novo, eu li de novo. Meu Deus, eu vou nesse Nédrio. Deixa que eu pego. Rapaz, tem um zumbi mirim. Fica de boca. Fica de boca. Mara, não tem Soul Sand. Tá descoberto. Tô indo pro Nédrio aí pra pegar. Tô aqui contigo. Já que você não conseguiu, você foi incapaz. Hum, vai ser assim hoje. Tá meio incapaz. Vai ficar no amiguinho hoje. Vai ficar de sniper aí. Tá meio incapaz. Entendi, entendi, entendi. Só sucesso pra você então, viu? Valeu, bro. Tamo junto. Nossa. Vou pegar agora pra nós. Aham. Nessa fortaleza bem aqui. Na fortaleza tem? Ué, óbvio. Na fortaleza que spawna a Soul Sand do... Da The Watch. Hum... Na fortaleza que spawna. É. A Soul Sand do... Nossa, eu quase morri aqui, Liqueira. Cara, tá... Mano, só faltou uma, só você ainda. Tá na mão. Pegou, pegou? Beleza, beleza. Peguei. Beleza, vamos voltar. Vambora. Eu caí dali de cima. Beleza, vamos pra casa, vamos pra casa. Nossa, e pra subir é pior ainda, velho. Eu caí, mas tem uma escada. Cadê minha escada? Mas acabou de subir. Só segui os potes. Os potes mostram o caminho. Tem potem pro outro lado, velho. Pra lá. É pra cá. Eu vou te esperando alguém morrer de queda aqui. O pote mostra o caminho. É pra cá, velho. Tô seguindo, tô seguindo, ponteira. É isso aí. Vai. Logo atrás. Só seguir o caminho do pote. Vem aqui, ó. Perfeito. Olha aí. Chegamos em casa já, meu dos longos. Pois é, bro. Tamo na metade do caminho já. Ai, faz isso comigo, não. Ah, destruiu minha escada. Eita. Para com isso, minha escada. Isso aqui não pode, velho. Para! Não, chega. Chega, destruiu toda minha escada. Chega. Chega. Calma, calma, calma. Matei, matei. Matei, bicho. Calma, calma, calma. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não, meu anjo. Que isso, minha vida. Aqui, ó. Vem. Obrigada. Tamo indo. Eu só não boto pote que eu não tenho. Eu só não botava pra você aqui, viu? Já tô botando, já. Pronto. Não precisa ficar triste, viu? Tá tudo bem. Era só um guest. O guest foi embora. Você tá bem aqui. Já botei meu suporte de volta. Muito bem. Eu vou morrer na subida. Se eu morrer na subida que eu cheguei até... Não sei como é que eu não morri. E eu, pô? Tô morrendo de pome aqui. Eu tenho comida. Eu vim pro Néder cagado de fome. Eu matei vários porcos. Meu irmão, eu fui pro Néder cagado de fome. Eu não... Primeiro, deixa eu encher minha barra de comida com as vacas. Eu tenho que tornar isso aqui eficiente, rapaziada. Eu tenho que tornar, tipo, uma família legal, sabe? Meu amigo, não tem pra quê, não. Olha isso aqui. Ó, você tá perdendo as coisas boas da vida. Cadê, vida? Aqui, ó. Pega aqui as coisas boas da vida. Se chama carne do porcão do Néder. Ah, pelo amor de Deus. Ô, me dá uma sorcena aí. Tá. Que era o objetivo da vida, era sorcena. E a gente... E voltar para... Eita! Tá pronta, né? Ó, o ideal, o que ele pensa assim pra gente, é a gente descer e matar ele lá embaixo. Por quê? É, pra matar ele numa caverna. É, numa caverna. Porque ele quebra as coisas pra gente, pelo menos, e a gente só aproveita depois, sabe? Pois é, tem que fazer um buraco e ficar ele lá dentro. Ah, precisa muito de um buraco? Uhum, precisa pra ele não voar. Não, a gente vai enfiar num buraco. Nossa, tem um arco com power infinito aqui. Deve ter mesmo. Nossa senhora, esse arquinho, eu acabo com ele, rapidinho. Já tô cavando um buraco, já. Vai de buraco mesmo? Óbvio, pra ele não voar. Ah, voar ele vai, vai sair estourando tudo. Não, ele não sai do buraco, se a gente ferre ele no buraco direitinho. Entendi. Tá vendo isso aqui? O que foi? Eu tô ouvindo... Bah, bah, bah! É só aí não, homem, a gente já fez isso. Cadê, deixa eu te ajudar. Não tem o par. Eu tenho o par. Pronto, aqui. Tá bom. Aqui, né? Vou fazer aqui, ó. O buraco dele, que vai espalhar ele. Deixa eu ver se tem alguma outra conquista do Ita além dessa, porque a gente aproveita, né? Tem a rosa, você trouxe a rosa? Que rosa? Tem que trazer a rosa, botar do lado do Ita e transformar ela na rosa do Ita. Não, tem isso não. Oxe, a gente fez isso da última vez. Deve ser acostumado, porque ele tem isso aqui não. Ah, é? Não, não tem não. Eu lembro que a gente fez isso aí. Não, a gente fez isso pra poder pegar a rosa, a tinta preta, eu acho. Que a gente ficou desesperado, pra ir aí, a gente queria tentar alguma coisa assim. Então tá bom. Pronto, aqui é perfeito, né? É esse buraco aqui, que a gente vai matar aí. Posso colocar aqui já? Toma aí. Pronto, tá bom. Lá vai. Isso já aconteceu antes? Desça, 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 desça. Não vou ficar aí dentro, ele vai escondir. Não, 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 não. Você vai tapar a saída e depois eu vou sair. Não vou não, eu não vou não. Você já fez isso antes, você já fez isso antes. Eu não fiz, eu não vou fazer de novo se eu já fiz antes. A piada tá batida já. Eu vou ter que sair, pô. Tá bom, desculpa. Deixa eu botar a tocha aqui dentro. O que foi? Tira esse bloquinho da mão, esse bloquinho da mão tava me dando medo. Tirei. Eu não vou fazer nada, você tá com muito medo, velho. Vai, vamo matar, vamo matar. Vira homem! Aí... Bora, tu é homem ou rato? Ele vai fugir. Eu não calculei de nem que eu me cheguei um buraco. Não podia fugir. Era pra ser mais baixo, eu fui burra. Ai, não trouxe leite, não trouxe... Ai, vou comer maçã. Nossa, eu fui burra, era pra ter feito mais baixo. Morri. Tô rodado, ai, já tô... Ai, quatro mãos fechadas já. Meu Deus, ele até bateu... Maravilha, sobrevivei três segundos aí, que eu vou morrer e já volto. Eu chego em breve. Não, tu fica morta aí. Não se mexe. Eu não enxerguei, eu tô morta? Não, ainda não. Vai morrer. Vai, vai. Não, 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 não. Vem logo, vem logo. Calma, eu não sei. Eu tô chegando. Chegue rápido. Deu do seu jeito aí, vá. Foi, rodou. Easy. Mara. Ai, eu vou furar. Ah, peguei, peguei. Tá de boa. Foi muito boa. Falei que ele não fugiu? Aí, ó. Não falei que ele não fugiu. Ele, a três passos do sonho dele. Ele quase não fugiu, mas não fugiu. Ele botou a cabeça pra mim e falou, galera... E não vou sair, viu só? Eu não falei, eu falei. A gente liberou o que com essa boda? Nada, né? Nada. Ô, piranha. Tu tá jogando single player? Tem um modo single player, se tu quiser. Tô largando um amigo aqui debaixo de um buraco. Valoriza teu amigo, pô. Caraca, e a gente achar metiste aqui do nada? Tu duvida? Pra que tu quer metiste? Fazer um... Isso. Isso. Eu vim em algum lugar, eu acho. Eu também, eu vim. Falando agora, eu vim em algum lugar. Eu lembro que eu vim em algum lugar. Eu lembro. Aonde? Não sei. Eu vou acabar por essa borda aqui, velho. Porque daí, nas duas mãos, a gente libera o da borda que a gente liberou. Ou a gente vê... Daí que a gente vê, né? Deve ter liberado coisas da borda por aqui. Eu vou até dar uma iluminada. Eu já ia perguntar, nossa, tá no pício. Cadê os monstros? Acabei de lembrar que a gente matou o Wither. Como assim? Não entendi. Nada, não. As pessoas que estão assistindo entenderam. É tudo que importa. Por que matar o Wither tem a ver com o mob? Não, não, não. Ele explodiu. Maruliza. Oi? Tem muito bicho aqui. Nossa, eu olhei no olho de 30 N. N. Eu não sei. Eu nunca olhei pra tanto o Enem na minha vida. Em 3 segundos, velho. Tu tá achando alguma coisa? Tô achando o Enem. Eu tô numa briga aqui. Ah, qual? Eu vou descer na escada, então. Já que você tá indo por aí, eu vou descer na escada. Meu Deus, tem uma galera aqui. Oxe, tu tá aqui. Oi, João. Oi, tudo bem? Ali, tu não tá vendo não, é, Bobo? Ali, ó. É verdade, um geodo ali. Aqui, ó. Eu tava vendo porque eu tava noia, né? Fica o meu coração ali. Tá cego esse menino. Que é isso? Fica me barulhando agora. Tu tá com essa mania de ficar me barulhando hoje, hein? O que que aconteceu? Tá cego, tá cego. Vai ver como fazer com a tua jacuzzi. Não mexe com a jacuzzi, não. É. Vai ver. Vai ver aquela jacuzzi tua. Não mexe, não. Fala, não. Precisa pegar mais, não. Pega mais, não. Ah, agora... Você não pode me fazer parar. Para, 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 para. Não pega mais. Não peguem, não peguem mais. Tu fez... Não pode. Não pode me fazer parar. Você não... Tu fez um petróleo na direita, Marluísa? Faz tempo. Eu vi agora, Marluísa. Eu fechei o mundo. Eu fechei o mundo. Você tá muito... Tá muito nervoso. Marluísa, eu tô abrindo novo. Marluísa. Não? Esse petróleo aí, Marluísa. Viu se não foi. Faz tempo. Sabe que tem algo que a gente faz em todos os equipamentos, né? É. Me deu a culpa também. É que eu vi dando... Tava dando sopa lá no baú. É, eu botei no baú. Eu decidi botar no baú, tá ligado? Eu pensei, pô, ela não vai pegar, né? Tava dando sopa. Eu peguei. Hum... Tava dando sopa, tava bocaguando. Eu falei, hum... Entendi. Vou fazer. Aí, tu vai fazer outro pra mim? Como é que tu vai fazer isso aí? Eu vou ficar devendo, né? Porque não tem... Hum... Não tem? Não tem, né? Realmente, a gente vai precisar de mais uns três, sabe, né? E aí, tem que minerar. É. É. Que legal da sua parte. Muito bom da minha parte. Que legal da sua parte, né? Pois é. Tá jogando single play? Falou, tu me trocou com o Iter. Puxa, aclamando de mim, velho. Eu, o maior herói do mundo, ajudando ela sempre quando ela precisa... Ah, tá bom, o maior herói do mundo. Eu sempre, você passa no fome, eu tô lá dando comida e, tipo... Tá ligado? Tá sempre biscoito, né, Jojo? Peraí. Tá o quê? Eu tenho que acabar com minhas coisas. Ah, escolher um baú aí. É o baú do lixo. É, imaginei. Tem bronze aqui? Tem. Vou fazer aqui a luneta. Não sei como é o creme da luneta, mas eu tentei fazer aqui a luneta, né? O baú do lixo, pra mim... Você vai conseguir adivinhar? Não sei. Caralho. Luneta. Bin... Bin... Não sei. Qual é o nome? O quê, querida? Spyglass, tá em inglês. Spyglass. Spyglass. Aqui. Tá. Fiz todas as formas erradas do Crafting. Pronto, temos um Spyglass. Com esse Spyglass eu puxo muito rápido, porque eu olhar pra um guest. Então, tipo, de boa. O papagaio é que vai ser difícil, velho. Nesse biomó horrível. Ah, mas uma hora ele vai spawnar ali dentro daquele casulo ali, ó. Se pá, vai mesmo. Mas o que é que spawn? Dentro desse casulo aqui, ele vai aparecer um momento. Mano, eu já corri aqui. Mano, eu já corri. Eu vou ter que minerar um mendinho aqui, porque meu peitoral de netherite tá... Tá indo bem a mal, né? Tá indo mal o meu peitoral. E tu sabe que mend é só com village, né? Eu sei. Tô lascada. Daí a gente vai ter que pegar um village, porque o último village aí, ele não teve muita sorte. Alguém matou. Eu não lembro. Mano, ele botou a cabeça. Eita, pigro. Quase, eu botei minha mochila no chão com três segundos. A gente não tem como conseguir nessa coisa aqui. Negativo, só com... Pois vai quebrar, então, esse peitoral. Meu, peraí. Tô no olho, né? Ou tem como reparar o peitoral encantado? Eu acho que os outros netherite, não sei. Não, ele perde o encantamento. É, ele perde o encantamento. Só outro. Ai, meu Deus. Vez, ok. Eu tenho que achar só um som... Dá uma olhada pra um ghast. Um esquisito. Cadê ele? A gente matou um que tava aqui. É. Ele não tem que morrer mais, não. Só tem que matar um dele. Peraí. Não morrer não, não. Peraí, fiquei confuso. Eu só tenho que olhar pra um ghast. Eu só tenho que olhar pra um ghast. Tá doidão ele. O ghast. O que desfrutou dos teus sonhos, tu aponta, tá ligado? Aquele ghast lá. Eu tô minerando pra adjetar minha espada. Aqui no nether. Pra procurar netherite? É. Onde é que tem? Então. Se a gente pegar netherite é pra fazer armadura, tá ligado? Fazer calça e tudo mais. Eu acho mais esquema a gente pegar um village e botar mezzo nele. É mais fácil. Quer dizer, é o único viável, eu acho. E depois disso aí é só bagunça. Seu peitoral tem quantos porcento aí? Ah, você perdeu só um pouquinho, mas você sabe como é sua pegada, né? Hum, entendi. Perdeu um dedinho só. É, entendi. É, realmente é meio triste mesmo. Pois é. Peraí, rapaziada, depois de 20 minutos. Mentira, foi 3 minutos. Ghast. Opa! Peras! Hum, bota pra cara, bota pra cara. Eu vou pular na lava. Não pula na lava. Eu não vou... É o meu peitoral, né? Eu não. É, eu já ia falar isso. Não perda, porque senão vai perder o peitoral. DTP pra você embaixo da lava, tu acredita? Que legal. Cadê eles? Preso no cativeiro ali, ó. Meu Deus. Arruma o semente. Ele aqui. Um pra cada, viu? Aqui, dá pra olhar pra ele aqui, não dá não? Dá não. Eu dei uma olhada se não pegou, não. Ele tem que voar. Eu vou abrir um buraco. Espera, eu só vou pegar mais vidro. A gente não tem uma semente, a gente não tem uma unidade de semente. Calma aí, calma aí. Eu tô calmíssimo, eu tô calmíssimo. Óbvio que tem semente, a gente fez uma plantação. A gente fez. Entre as, essa plantação. Cadê ele? Saiu? Não. Ah, tá. Tá pegando mais vidro. Achei semente. Toma. Tá, eu achei também aqui. Calma, eu vou dar uma libertada. Boa, passarinho! Boa! E o coelho fugiu junto! Espera um segundo, espera a bola de subir pra dar a semente pra um. Peraí, passarinho. Vai embora não, pô. Pai, bota aí, pô. Já tapei, porque um coelho fugiu junto. Olha o coelho ali. Não tô passando no meio. Foi! Ganhamos o cabra. Meu Deus do céu. Já puxa um barco. Ó, cê tem que ajeitar esse negócio aqui. Cê tem? Esse negócio que tá em situação horrorosa. Eu pensei que sua frase começou a agendar mesmo com cê tem, hein? Cê tem? Mano, liberta esse sapo, véi. Todos eles? Deixa o sapo sair, véi. Cadê o bode? Sei não. Na montanha, será? Não, tá aqui, ó. Nossa, que susto. Meu Deus do céu, isso aqui é horroroso. Olha que lugar horrível. Aí, mais um. Panda. Ok. E os sapos, véi? O sapo é laço, véi. Não tem laço. A gente não achou slime. Verdade, nós achamos um dado slime. Faz um barco. Bota ele dentro do barco. Pega o barco, rápido. Calma, calma. Rápido. Calma, calma. Agora não consigo mais. Não consigo mais. Rápido. Bora, véi. Toma, 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 toma. Aí, o sapo. Bota, bota. Isso. Agora bota mais. Pega mais, pega mais. Pega mais e me ajuda também, oi. Eu tô segurando eles. Tu tá segurando o que? Pantamente? Mentamente. Aqui, ó. Meu irmão. Minha amiga é um megamete, véi. Aqui, aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Calma, não vou olhar. Se eu olhar, eu não consigo captar. Tô olhando pros dois ao mesmo tempo aqui. Tá, tá. Eles vão fugir. Eita, pega. Fugiu. Tá, piscou, ó. Dá pra jogar ele no outro sapo ali? Dá pra jogar ele no outro barco ali? Não sei. Com o amigo dele? Porri, porri, porri. Com o primo dele? Ih, entrou pra ganhar sapo. Beleza, beleza. Tá bom. Aqui, tem mais um aqui. Falta mais um, falta mais um, falta mais um. Eu não tenho mais barco. Eu não tenho madeira. Minha mochila, cadê minha mochila? Nossa, minha mochila tem um bloco de ferro. É... Ele pulou. Eu não vi pra onde ele pulou. Ah, tá aqui. Marisa, eu já ia falar. Eu tava de olho nele. Tu piscava por quê? Aqui, achei. Muita gente, muita gente. Afasta, afasta. Tô fazendo, tô fazendo, ó. Tô afastando o povo, vai. É, pulou. Caraca, cadê ele? Piscou, foi que nem tu. Aqui, ó, aqui, ó. Não, senhora. Tô do lado do pote, hein. O melhor amigo dele. Calma, eu vou tirar esse pote. Meu Deus, tu tirou o pote. Mano, vocês têm noção. Eu não quebrei o pote porque eu tava com medo de tu chiara, tá ligado? É pra emergência, é pra emergência. Entendi, então pode colocar o pote. Eu gosto muito de sapo. Entendi, entendi. Vai, sapoia. Meu Deus, ele tá tirando a onda da gente, sapo, já. Mata ele, mata ele. Pegou. Pegou, pegou. Boa, boa. Que desespero, cara. Três sapos. Eu passei mais desespero com o sapo que com o Ita, velho. Eu passei mais desespero com o sapo que com o próprio Ita, velho. Eles fogem. O Ita tava de boa. É uma boa forma de empreender os animais se eles saírem fugindo, né? A gente teve desconhecimento aqui, né? Galera, eu vou deixar um vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Goste seu like aqui embaixo. Provavelmente no próximo episódio ele vai estar com mais organização aqui, tá? A mão vai me ajudar. Valeu, galera. Beijo. Até mais. Foi.